Como eu falei anteriormente, a gente teve um pouco de ansiedade acima do normal, até pela situação, pelo momento, a equipe já não vencia a 5 jogos, mas agora nós somos a 3 sem perder, tá? Vocês vão falar isso, pelo amor de Deus, não vão? Ou não? É notícia, a gente fala. Pois é, ué. Nós somos a 3 sem perder agora. E aí, será que alguém da imprensa falou que o esporte já está a 3 jogos sem perder? É, porque essa dúvida, essa questão do Anderson Moreira é bem pertinente, né? Porque é muito fácil falar que o esporte estava a 5 jogos sem ganhar. Muito possivelmente, alguém disse, né, galera? Alguém deve ter dito. Mas, será que disse porque o técnico Anderson Moreira cobrou? Ou porque realmente são fatos? O esporte já está a 3 jogos sem perder, tá? E sim, não está jogando um grande futebol. É verdade, ontem a partida foi lastimável, um jogo terrível do esporte. Mas, gente, os objetivos estão sendo alcançados. Qual é o objetivo do esporte este ano? Subir de divisão, né? Está entre os 4? Sim, está na liderança. Pelo menos, por enquanto, né? O campeonato é fraco pra você? Tudo bem. O campeonato é, digamos assim, competitivo pra você? Tudo bem. Cara, não importa a opinião da pessoa. O que importa é o objetivo do clube. O objetivo do clube está sendo cumprido. O esporte está no G4. Está, por enquanto, na liderança do campeonato. E se o campeonato terminasse hoje, o esporte estaria na primeira divisão. Faltam 10 jogos. O próximo jogo agora é contra o Londrina em casa. O esporte, mais uma vez, vai ter que ganhar. E como eu falei há uns vídeos atrás aí sobre o Bahia, né? Que o Bahia ganhou de 4x2 no Coritiba. Não importa o resultado. Sim, porque tinham torcedores do Bahia criticando o Bahia, né? Que o Bahia jogou mal, tal. Venceu porque o Luan Poli falhou. Meu irmão, o que importa são os 3 pontos. Ontem, o que importou lá no Frasqueirão foram os 3 pontos. E quem nos deu os pontos foi Diego Souza, né? Agora, dá uma olhada aí na campanha do esporte. Meu amigo Jonathan Tutin sempre atualizando aí alguns dados interessantes, principalmente em relação ao Esporte Clube do Recife, né? Esporte em 2023. 59 jogos, 37 vitórias, 13 empates, 9. Vou repetir, 9 derrotas em 9 meses, tá? 109 gols marcados e 46 gols sofridos. Um título pernambucano e um vice da Copa do Nordeste. Aproveitamento 70%. Marcou o gol em 51 jogos dos 59 que disputou. Gente, marcou o gol em 51 jogos dos 59 que disputou. Sofreu o gol em 29. Ou seja, dos 59 jogos, sofreu o gol em 29. Tudo bem. Clube com mais vitórias no futebol brasileiro em 2023. Fica difícil estar cobrando apenas de um clube com estes números, né? Se fosse qualquer outro clube, cara, jogando a Série A, tava uma bajulação arretada. Mas como é o esporte jogando uma Série B, tá todo mundo aí criticando. E aqui pra nós, desculpa, Enderson Moreira, mais uma vez, criticou a imprensa. Eu estou 100% fechado no que Enderson Moreira disse. Sim, tem maus profissionais de imprensa, sim. Agora dá uma olhada aí nos números de Diego Souza. Diego Souza com a camisa do esporte, 174 jogos, 58 gols, 33 assistências. Um título do Campeonato Pernambucano em 2017. Por temporada, 2014, 20 jogos, 4 gols, 3 assistências. 2015, 58 jogos, 17 gols, 15 assistências. 2016, 40 jogos, 15 gols e 8 assistências. 2017, 55 jogos, 21 gols e 7 assistências. E 2023, um jogo, um gol e ainda nenhuma assistência. Mas sim, ele vai dar assistência pra alguém, tá? Fica ligado. Então vamos ver aí o gol da ré-estreia de Diego Souza com a camisa do Esporte Clube do Recife. Aplausos 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 É galera, Diego Souza, realmente o que falta é conquistar algum título importante com o esporte que não seja estadual, né? Talvez, pô, uma Copa do Nordeste seria um pouco mais importante, né? Porque sim, ele tem estrela com a camisa do esporte, ele cai bem a camisa do esporte, tá gente? Pô, ele deu dois toques na bola ontem, gente, num jogo terrível, terrível, e foi lá e decidiu. Valeu, Diego Souza. Bom, vamos então assistir a coletiva do Anderson Moreira, né? Que falou muitas verdades, eu concordo 100% com o que Anderson disse, gente, pelo amor de Deus. Ele é o treinador perfeito? Não. Ele comete erros? Sim. Mas desculpa, ele tá levando o esporte ao seu objetivo, tá? Dá só uma olhada. Não esquece também de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera. Bom, Anderson, o Wagner Love hoje completou nove jogos sem marcar gols, né? Na competição. E até uma razão pela qual a torcida vem aí pedindo o Diego Souza, enfim. Na tua opinião, o Wagner vem ajudando a equipe de outras formas? O fato dele não vir marcando gols, ele vem sendo aí suprido por outras ocasiões que ele vem oportunizando para a equipe? Gente, qual o centroavante que não fica num período sem marcar gol? Nós temos com o Richardson na seleção agora, que é um baita de um jogador que tá passando um momento também de dificuldade. E a gente vê os grandes jogadores, tiveram algum momento. O Wagner, no jogo contra o Botafogo, ele deu mais uma assistência. Se ele não fizer o gol, conseguir participar efetivamente e nos ajudar com os três pontos, como ele ajudou hoje, correu de uma maneira incansável, finalizou bolas boas, batalhou muito, teve uma presença boa. Acho que isso é mais importante, a gente quer, independente de quem faça o gol, se vai ser o zagueiro, se vai ser o Diego, se vai ser o goleiro, a gente quer ganhar o jogo. O mais importante para a gente são os três pontos. E o Wagner tem tido um papel fundamental nesse grupo e a gente tem muita confiança. É uma temporada muito boa dele, os números dele são muito bons. Tá passando por um momento que, às vezes, daqui a pouco passa e ele volta a fazer os gols e a gente sabe da capacidade dele. Ele está trabalhando muito para isso também. Anderson, até falando sobre o Wagner Love, na segunda-feira ele foi o porta-voz de um pronunciamento dos jogadores, onze jogadores que se pronunciaram. E teve um trechinho do pronunciamento dele que pegou muito mal entre os torcedores, repercutiu mal, que foi o que ele falou, que o torcedor que não quiser apoiar fica em casa e o torcedor ficou muito chateado por essa fala dele de o torcedor ficar em casa. Você chegou a acompanhar essa reflexão ou a conversar com ele e queria aproveitar para você falar também da importância do torcedor no próximo jogo. Como eu falei, nós temos que elogiar a nossa torcida hoje, que foi fantástica. O que a gente precisa nesses momentos de dificuldade é muito mais apoio. É muito fácil vai ao time na hora que as coisas não estão bem. É a coisa mais fácil que tem. E o amor que você tem? E a paixão que você tem? O momento difícil é que a gente precisa de mais carinho para poder bater na gente, já tem muita gente, né? Eu falo muito assim, às vezes a gente faz alguma crítica com o mal aos profissionais que tem na imprensa e o sindicato, a associação, não sei o que, fica... Eu acho engraçado que vocês são as pessoas que mais criticam a gente. E quando a gente faz uma crítica no sentido de um mal profissional, que foi falar lá para todo mundo, criou um clima no último jogo, extremamente terrível. Vocês estavam lá. Antes de começar o jogo, tinha um torcedor me xingando, porque eu não estava colocando o Diego, que eu vetei a ida dele. Muito pelo contrário. Você não acha que faltou citar a pessoa que fez? Como a imprensa cita, pode criticar diretamente, para não generalizar? Você não acha que generalizou? Ninguém generalizou. Eu falei assim, que parte da imprensa, e vocês precisavam defender mais, principalmente, os bons profissionais. Vocês não têm que, ah, falou da imprensa, eu vou... Não, você tem que tirar os caras que são ruins. Tem muita gente que está no meio de vocês aí, que conspira muito contra a profissão. Quem é isso? Oi? Oi? Gente, não sei. Eu não sei quem é que falou, quem é que deu a notícia. Eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso. Eu só fico chateado quando é inverdade, mentiras. Vocês falam muito de fake news, que fulano de tal fez isso. Muitos profissionais da imprensa, infelizmente, fazem a mesma coisa, cara. Infelizmente, para ter mais o quê? Para poder criar um clima ruim, para colocar mais pressão em cima do treinador, para criar mais pressão em cima dos atletas, para que o time entre já com um clima muito ruim. É isso que eu estou falando. Isso conspira contra o futebol. Isso conspira contra o futebol pernambucano. É isso que vocês têm que entender. Agora, as críticas, quantas vezes vocês criticaram, falam do Anderson, do fulano, do ciclano, e a gente está... Quantas vezes nós retrucamos isso? Quando vocês falam que o time não jogou, o time não fez... No começo, o time criava muito e não fazia gol. Aí depois, eu fico vendo muito assim, a gente vê muito lado só negativo. E tem coisas positivas. Não é possível que um trabalho que a gente está desenvolvendo esse ano, não tem coisas positivas. O que você tem ouvido positivo hoje, Anderson, na sua equipe? Um time que buscou o tempo todo o gol, jogando contra a BC, fora de casa, buscando, tentando. O gol poderia ter saído muito antes das boas oportunidades que a gente criou. Como eu falei assim, a gente perdeu um pouquinho algumas possibilidades, em cima de uma ansiedade um pouco maior de poder tentar fazer as coisas. Anderson, eu queria que você avaliasse um pouco mais o jogo. Você acha que a tua equipe fez um jogo do nível dela? Porque hoje você teve todas as peças à disposição. Claro que algumas voltando ainda, de lesão, sem ritmo. Mas o que você achou do teu time? Você acha que o rendimento foi o que você esperava? É o que eu falo assim, a gente vai falar... No jogo passado, o nosso rendimento foi maravilhoso. Empatamos o jogo e todo mundo caiu de pau. Hoje, talvez, a gente não tenha feito um grande jogo maravilhoso, mas vencemos o jogo, cara. Você pode escolher o que você quer, jogar mal, ganhar, jogar bem, ganhar. O objetivo nosso é muito claro, é jogar bem e vencer. Nem sempre a gente consegue as duas coisas. Quase equipe nenhuma no Brasil consegue, quase equipe nenhuma no mundo consegue isso. Mas o nosso objetivo é sempre esse. A gente não joga mal para poder vencer um jogo. A gente quer jogar bem. Eu acho, diante das características do gramado, que é bem diferente do que a gente está mais acostumado, de jogar fora de casa. Eu acho que a gente pegou o jogo desde o começo. A gente tentando criar situações. Como eu falei anteriormente, a gente teve um pouco de ansiedade acima do normal. Até pela situação, pelo momento. A equipe já não vencia há cinco jogos. Mas agora nós estamos a três sem perder, tá? Vocês vão falar isso, pelo amor de Deus, não vão? Ou não? É notícia a gente falar. Pois é, ué. Nós estamos a três sem perder agora. É? Então isso é importante também. Porque eu falo assim, você tem sempre coisas boas para poder falar e coisas ruins para poder falar. Só a gente não aceita mentira. A mentira não. A mentira denigra e não só a imagem de profissionais importantes, que são pais de família, atletas que defendem com unhas e dentes, assim, a sua posição. Isso a gente, realmente a gente não admite, cara. E podem fazer, como é que foi que é? É, comunicado. Não tem problema, cara. Eu defendo os bons profissionais sempre. E gostaria que, na minha área também, eu sempre defendo, não defendo todos os treinadores. Defendo os bons treinadores, os que são corretos, os que são éticos. Na minha profissão também tem muita gente que conspira contra a profissão. E eu não defendo nenhum deles. Jamais. Jamais faria isso. Eu defendo as boas pessoas. As pessoas que são corretas. E não estou pedindo aqui ninguém para poder deixar de criticar, porque a gente recebe a crítica de uma maneira muito construtiva quando ela é respeitosa. Quando ela não é respeitosa, aí a gente já descarta, porque não vale a pena a gente escutar pessoas que denigrem a imagem de um ser humano, de um profissional. Mas aquelas críticas que são construtivas a gente sempre escuta e reflete. E muitas delas têm porquê, têm razão de serem feitas. A gente respeita. Só que o jogo, o jogo de futebol, por mais que você treine de todas as formas, você nunca vai conseguir fechar todas as possibilidades. O jogo, para você ver hoje, como é que não saiu o nosso gol? Num chute que não foi certo. A bola pegou meio mascada e sobrou. O jogo é assim, cara. Às vezes você faz tudo certo e dá errado, às vezes você faz errado e dá certo. O jogo é por isso que ele é apaixonante.